Nunca estou Estás a ma porra Nunca estou Estás a ma porra dama Nunca estou Estás a ma porra No vai ouvir Por ti vivo que eu nunca vivi E por ti sinto que eu nunca senti Princesa Talaia É do jeito que você me chama Não tenho nada a reclamar Está claro, nos amores estão em cima Homem raro de encontrar Sonho de qualquer mulher Ai papá, está já me descontrolai Ai papá, está já me porra dama Está já me porra Nunca está já me porra dama Estás a me, está já me porra dama Estás a me Estás a ma porra Estás a ma porra Estás a me Estás a ma porra A te amare Estás a ma porra Estás a ma porra Estás a ma porra A te amare Ai que raiva do relógio Tempo quando estou contigo, baby Passa rápido Sempre coro contra o tempo Mas, baby, contigo não aguento Sando a samba e a zúgul Zingá, fangá, ué Oh, my baby Ai, papá A mirar o dia em contra Sonho de qualquer mulher Ai, papá Está a chamar descontrola Ai, papá Está a chamar para chamar Está a chamar por lugar Está a chamar para chamar Ai, papá Está a chamar, está a chamar para chamar Ai, papá Está a chamar descontrola Ai, papá Está a chamar para chamar Ai, papá Luca, você tem me ap Luca, você tem me ap Luca, você tem me ap Luca Luka Estou Estou chamado Luka Estou Estou no meu coração